E olha só, a promoção em travesseiros continua na Vila Flex, imbatível, não tem melhor preço que esse, apenas R$15,00, mas gente, não é qualquer travesseiro, viu? Não é qualquer travesseiro, é um travesseiro anti-ácaro e anti-alérgico da marca Ecoflex, gente, não tem nada errado não, viu gente? Tá aí na tela pra você, ó, Ecoflex, um travesseiro da Ecoflex por R$15,00, tá muito barato, gente, tem que trocar o travesseiro, corre lá trocar o travesseiro, tem que trocar o seu travesseiro, porque tá quinzão, tá muito barato, só na Vila Flex Colchões, e você que vai trocar o seu travesseiro, vai comprar o travesseiro novo, tira uma foto lá com o Marcelo, ó Marcelo, tira uma foto comigo, olha lá que legal, como fez, olha lá que bacana, Maria, Muriel fez dois, não, quatro, a Muriel levou um monte, acho que tem seis travesseiros, olha que maravilha, um beijo, Muriel participa sempre, a Suzana também, passou por lá, Aproveitou a promoção, né? E a Rosângela, garantiram, Neto, garantiram o soninho gostoso da família toda, não é mesmo? Já tá na casa dela já, olha lá que legal, muito bom, somente R$15,00, tá todo mundo aproveitando, porque em Bativo não tem outra loja vendendo a R$15,00, o travesseiro da Ecoflex, você colocar quinzão, um pedaço de espuma que você não sabe de onde veio, ah, você vai encontrar, né, uns pedaços de algodão lá, você vai encontrar. Agora, da marca Ecoflex, anti-ácaro, anti-alérgico, não tem piracicaba, R$15,00 é somente na Vila Flex Colchões, olha o WhatsApp aí pra você pedir pra separar o travesseiro, já pode mandar o WhatsApp, você só passa pra pegar, é o 9994-312, 9994-3122, ou se você preferir, pode ir direto na loja, Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende, e Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicamirim, Vila Flex Colchões. Tchau, 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 tchau.